Oi, gente! Voltei pra segunda parte do vídeo, né, das coisinhas que eu recebi lá da lojinha Menina Mulher Makeup, né, que é a nova parceira aqui do canal. Ó, deixa eu colocar bem pertinho de vocês o cartãozinho pra vocês conseguirem enxergar. Ó, é esse aqui o nome da lojinha, tá? Menina Mulher Makeup. Ela tem a lojinha no Face e ela atende também pelo WhatsApp, tá? Eu comprei com ela três produtos, comprei uma base e duas paletas, como eu já mostrei no primeiro vídeo pra vocês. E ela me mandou mais alguns produtos pra eu testar e contar pra vocês o que que eu achei. Pra eu mostrar pra vocês, gente, o resto dos produtos que ela me mandou. Que assim, eu fiquei enlouquecida, surtada, ensandecida quando eu vi as coisas que ela me mandou. Porque se vocês voltarem, assim, ó, em alguns vários vídeos meus, lá pro verão, depois que eu voltei da praia e comprei algumas coisas na praia, vocês vão ver que eu falei, que eu encontrei pra vender lá na praia os produtos da linha da Barbie. E que eu queria muito comprar aqueles produtos da linha da Barbie. Só que tava, assim, ó, uma fortuna, um assalto à mão armada, tá? Os produtos da Barbie. Em Santa Catarina, nas praias de Santa Catarina. E aí eu não comprei. Né, porque eu achei, assim, muito caro. Muito caro mesmo. Tipo, uma paletinha com quatro cores era 80 reais, sabe? Era, assim, um absurdo. Aí eu não comprei. E aí a Patrícia me mandou, gente, várias coisas da linha da Barbie pra eu testar. E eu fiquei muito feliz, assim, parece criança quando ganha presente mesmo. Porque eu acho que é uma coleção lindíssima, tá? Essa coleção da Fenza com a Barbie. Vocês sabem, né, que vem o logo da Barbie. Foi lançado ano passado, né, na Beauty Fair. Não é mais novidade pra ninguém, né? As pessoas todas já viram, assim, essa linha. Porque fez muito sucesso, né? As meninas todas adoram. É uma ótima opção de presente agora pro Natal. Porque quem não gosta de Barbie, né? Qual é a menina que não gosta de Barbie ou que nunca brincou? Desbarar, meu amigo, gente. Porque, assim, ó, eu queria demais, tá? Então ela me mandou essa paletona aqui, linda. Que tem 15 cores, tá? Ó, tá fechadinha, lacradinha. Vamos abrir agora. Juntas. Ela tem, gente, aqui atrás a validade, o lote, tudo certinho, tá? Então, apesar de serem produtos fabricados na China, né? São produtos que são fiscalizados, não. Tá tudo direitinho, com registro no Ministério da Saúde, dadadã, dadadã. Essas coisas assim, tá? Até as sombras da MAC são fabricadas na China, eu acho, né? Só que as coisas são inspecionadas, né? O problema não é ser feito na China. O problema é não ser inspecionado. E as coisas da Fenza, as coisas da Luizance, né? Que eu já mostrei no primeiro vídeo pra vocês que eu comprei. São fabricadas na China, mas, ó, como eu disse aqui atrás, é tudo inspecionado, né? Tudo avaliado. Então, não tem risco, né? De te dar um problema maior, assim, nos teus olhos ou te causar um problema de saúde. Gente, que coisa linda essa paleta. Olha só. Dá até pena de usar. São 15 cores, tá? Ela é uma sombra mesclada, eu acho que eles chamam cores sortidas, tá? Mas ela é muito bonita, porque ela é misturada e ela tem uns brilhos. Olha só. Lindíssima. Vamos passar o dedo pra ver que cor fica? Essa primeira aqui, por exemplo, ela deve ficar um tomzinho de lilás. Aham, olha. Tipo super boneca, né? Uma graça. A segunda também deve ficar um tomzinho de verde. É, tu passa ela, sai aquela manchinha de cima, tá? Olha só, gente, pra fazer uma maquiagem de Barbie. Fica igual a maquiagem de Barbie. Deixa eu ver essa preta aqui. Ai, olha que linda. Ela fica com uns brilhozinhos. Olha. Um amor também, tá? Aí tem uma azul aqui, bonita também. Ai, que lindo esse azul. Olha só. Lindas as cores. Eu acho, né? Todo mundo sabe que a Fenza anda investindo bastante na melhora dos seus produtos. Eu tenho uns blush da Fenza que eu gosto muito, tá? E muitas e muitas meninas gostam, né? Usam e aprovam os produtos da marca. Deixa eu passar aqui na minha mão pra vocês verem. Bem boa a pigmentação, tá? Bem ok. Ó. Olha que amor as cores. Essas duas aqui são muito Barbie, essas cores, né? Muito Barbie. Ai, gente, adorei. Achei o amor a paleta. Tá? Então essa aqui é a paleta maior da Barbie, que tem 15 cores. Vou fazer resenha pra vocês também desses produtos. Ai, gente. Isso aqui, ó. Eu adorei. Fiquei enlouquecida quando ela me mandou. Porque eu vi na praia pra comprar. Eu vi na praia, fiquei com vontade de comprar. Mas eu também achei, assim, um louvor. Ele era cento e poucos reais na praia. Ele é um iluminador com borrifador. Aí vocês imaginem isso aqui em cima da penteadeira. Que teteia. Ai, eu achei lindo. Amei. Fiquei, assim, super contente. Ó. Ele vem com uma tampinha aqui. Com uma proteçãozinha aqui que tu tira. E agora o ventilador tá virado pra lá, dá pra apertar, ó. Aí tu aperta assim, ó. E aí salta, gente. Os brilhos, olha só. Cês tão vendo? É um brilho bem bonito, tá? É um brilhozinho maior, assim. Tipo, ele aparece bem na pele quando tu aplica. Tá? Mas é muito bonitinho. Eu gostei bastante. Deixa eu ver se consigo abrir aqui e mostrar pra vocês. Aham. Ai, não vai dar, gente. Acho que ele é muito pequenininho. Mas ele é um pozinho, bem pozinho, assim, tá? E ele fica bem bonito na pele. Eu adorei o efeito que ele dá. É um efeito bem luminoso mesmo, assim. Ele aparece no teu rosto. Tá? E pra tu colocar em cima da penteadeira, gente. Que coisa mais linda, né? Olha só. Muito chique. Adorei. Cheguei o máximo isso aqui. Aí, ela me mandou, gente, paletas de sombra, tá? Eu vou mostrar primeiro pra vocês esse produto aqui que eu vi na praia também. Fiquei louca pra comprar. Mas era muito caro. Ó. Ele é um pó bronzeador, bronzer, tá? Bem assim nessa caixinha, né? Que só a caixa já deixa a gente louca. E a embalagem. Gente, o que que é essa embalagem? Olha isso. Que coisa mais linda isso aqui. Que coisa mais menininha, assim. Aí tu aperta o botãozinho. Ela abre, tá? Ó, vem a proteção. Tem um mega espelho. Tipo, tu consegue usar ele na bolsa, tá? E isso aqui é um bronzer, né? Que é pra tu fazer o contorno aqui. Afinar o rosto. Eu vou ver se eu gravo um vídeo, gente, testando essa base aqui que eu comprei, tá? A base eu comprei. E gostei bastante. E testo ela. E já aproveito e já testo o bronzer pra vocês verem como é que ele fica na pele, tá? Eu acho que ele deve ficar bem bonito porque ele tem uma cor bem forte. Ó. É uma cor bem bonita, tá? Que realmente, né, marca aqui o rosto. E ele tem um tom bom, né? Que deve se adaptar, assim, a vários tons de pele. Gostei bastante da cor dele. E a embalagem, né, é uma chiqueza. Amei, adorei. Aí ela me mandou também um delineador em gel roxo. Que eu achei o máximo. Porque eu não testei ele, tá? Mas daqui uns dias, né, gente, vai ser carnaval. E aí as pessoas vão querer usar cores diferentes. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver errado. Ai, deu. Saiu. Ó, ele vem nessa caixinha aqui. Aí, gente, vem o potezinho, tá? Ó, com a carinha da Barbie. E vem, gente, junto um pincel pra tu usar o delineador. Que coisa mais querida. Ele é bem fininho, bem firmezinho, tá? Ó, deve ser um ótimo pincel pra tu fazer o delineado mesmo. Porque ele é bem fininho, bem próprio pra isso. Olha só. Chanfrado e fininho, tá? E olhem a embalagem. Que coisa mais rica. Esqueci de abrir, né? Vamos meter a unha. Puxar. Ai, ele é bem bonito, gente. Ele é meio que cintilante, assim, sabe? Ó, vocês não vão conseguir ver a cor. Mas, ó, mais ou menos vocês enxergam, né? Bem linda a cor. Adorei. Tá? E achei o máximo que ele vem com o pincel. O máximo. Porque não adianta tu ter um delineador bom. E usar um pincelzão gordo. Que ele vai fazer um delineado, né? Perlível. Mas, então, eu vou deixar aqui. E aí, assim que der, eu testo ele, tá bom? Pra vocês. Aí, gente. Ela me mandou aquelas coisas que eu quase não gosto, né? Paletas de sombra. Ela me mandou, ó. Três cestetos. Da Barbie, tá? Eles vêm com seis cores de sombra, tá? Ele tem a mesma embalagem bonita, a mesma caixa bonita. Esse primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Green. Ó, vem assim. Atrás, gente. Tudo aqui, ó. Anvisa, bababã. Tudo certinho, tá? Aquela mesma embalagem linda que a gente ama. Tu aperta, ó, e ele abre. Aí, aqui tem as cores, gente. Olha só que coisa mais linda as cores. Pra quem curte, né? Uma make com verde. Eu, particularmente, gosto de sombra verde, tá? Vocês sabem disso. Esse tom de verde aqui tá bem lindo. E ela tem, ó, um tomzinho de marrom bem legal pra usar no côncavo e tem um pretão aqui no fim, ó. Bem lindo, tá? Bem bonito. Vamos ver a pequenininha do som. Preto é bem preto. Verde. Bem mate, tá, gente? Bem boa a textura do som, assim. E marrom. Ó. Eu não passei direito de dedo não. Aqui estão as cores. Aí a gente passa na mão. O preto tá no meu minguinho. E pra mim, passar sombra com o minguinho é um desafio. Tá? Mas olha só. No meu dedo ele tá bem preto. Vocês estão vendo que ele ficou bem preto no meu dedo? Todas as cores ficaram bem pigmentadas nos meus dedos, ó. E aí quando eu transferi pra mão, o preto não ficou muito preto. Mas eu acho que é porque eu não tenho muita força nesse dedo, ó. Porque aqui ele ficou bem pigmentado, bem bonito. Tá? Então esse é o primeiro sexteto, tá? Que é o green. Cores em verde, como o próprio nome diz. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o blue, tá? Mesma embalagenzinha, ó. Linda. E ele tem corzinhas azuis. Tá? Ó, aqui tem um arrumzinho bem usável. Uma corzinha pra tu iluminar. E os tons de azul pra tu fazer um degradê. Tem muita gente que gosta de sombra azul. E que gosta de fazer aquele olho mais branco, né? É isso, né? E aí vai fazendo aquele degradê azul e preto no final. Tá? Então essa aqui é uma ótima paleta pra gente fazer isso, né? Eu vou fazer, gente, swatch de todas. Porque senão o vídeo vai ficar ainda maior do que ele já está. Né? O próximo é o lilac. Que eu confesso pra vocês que foi o que eu mais gostei. Ai, achei ele um doce. Achei ele lindo. Tá? Olha só isso, gente. Esse aqui foi o que eu tinha visto na praia. Que eu fiquei louca pra comprar. E não comprei. Porque era, assim, uma salta mão armada. Mas olha só que coisa linda. Gente, o espelho é, tipo, enorme. Tá? Tu consegue, assim, ó. Usar pra te maquiar. Tá? Ele vem com aquele pincelzinho super bom. Não é com esse pincelzinho de plástico sem bagaceiro. Ó. Que tem a esponjinha aquela de boa qualidade. E tem um tom aqui que eu vou ter que enfiar o dedo. Ai, que lindo. É bem Barbie. Bem Barbie. E um outro com mais escuro que eu também vou ter que enfiar o dedo. Porque assim ele tá gritando, meu amor. Olha só. Que coisa linda. Vamos ver o marrom. Ah, eu não vou pegar com esse meu dedo em limpo. Daí eu não consigo enfiar o dedo. Olha o marrom. Bem bom a cor do marrom. Bem bonita a cor do marrom. Olha, gente. Ótima pigmentação. Adorei, ó. E ela nem esfarela tanto, tá? Ela dá mal, mal uma esfareladinha, assim. Mas nada demais. Nada ruim. Bem linda essa paleta. Amei, gente. Amei a qualidade dela. Muito bonita. Aí, gente. Ela me mandou também duos de sombra da Fenza, tá? Pra Barbie. Que são assim, ó. Lindinhas, 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 tá? Essas aqui, eu não sei se elas têm nome. Tem. Tem os nomes das cores. Por exemplo, esse duo aqui, ele tem as cores Grey 03 e Melancia 05. Agora vocês respirem fundo pra essa cor Melancia aqui, porque quando eu vi ela, eu cheguei a gritar. É tão linda que eu achei. Olhem essa cor Melancia, que coisa mais linda. A cinza não é, assim, uma coisa que eu uso muito, tá? Mas essa cor Melancia, Deus, que coisa mais linda que lindeza isso aqui. Até pra tu usar no conco, assim, pra dar uma esquentada. Linda. Linda, 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 linda demais. Ah, linda. E a cinza. A grey. Ó. Olha, gente. Muito bonitas as cores e super pigmentadas, tá? Adorei. Olha. Olha. Maravilhosa essa pigmentação dessas paletas. Por isso que eu entendo que as mulheres estão tudo enlouquecidas pra comprar aquela paleta de... Ai, meu Deus. Quantas cores tem naquela paleta enorme? Uma paleta enorme da Barbie. Que tem, acho que, duzentas e poucas, duzentas e tantas cores. Que é linda. Uma paleta enorme. E a mulherada enlouquecida querendo comprar. Agora eu entendi por quê. Porque vale a pena. Porque a pigmentação é muito boa. Né? E elas são opacas, então... Aquela paleta é linda, tá, gente? Vocês dêem uma olhadinha lá que a Patrícia tem. Aquela paleta imensa. Ó. Cores rosa e marinho 33. Ai, esse marinho é lindo também. Olha. Gente, lindas as cores. E muito boa a pigmentação, sabe? Não é aquela sombra que você tem que fazer força, assim, pra vir a cor. É uma cor boa, bonita. Olha só. Muito bonito esse azul. Vou colocar aqui na minha mão. Esse azul não é tão, tão pigmentado. Ele é um pouquinho menos. No meu dedo ele fica. Mas é bonito, tá? Tem um azul bem lindo. O próximo... É esse aqui. Que tem as cores rosa, flu, rosa flu e black 7C. Ó, a rebalagenzinha, gente, é aquele mesmo estilo, tá? De Barbie. Aí tu aperta aqui e ela abre. Ai, essa aqui é linda. Olha isso. É muito Barbie. É muito lindo. Minha filha vai ficar enlouquecida, vamos ver. É um rosa, né? Barbie. Tipo rosa chiclete. E um preto. Olha só. Lindo. Passar aqui. Ó. O preto e o rosa. Lindas as cores. E o último duo que ela me mandou. É esse aqui que tem as cores orange e tangerina. Gente, essa orange eu também surtei quando eu li, tá? Porque eu achei ela maravilhosa. Esse duo aqui pra mim é um dos mais usados, assim. Um dos mais bonitos. Olha esse laranja. Gente, esse laranja e esse aqui, ó. Enlouqueci. Muito lindos. Olha isso. Olha o laranja. Que lindeza. E esse aqui, super macio. As sombras que são bem, bem opacas, bem mate, elas são um pouquinho mais firmes, assim. Mas tu passa, ela sai. E as que são acetinadas, tipo essa daqui, elas são super macias. Olha esse dourado. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Passar assim. Que coisa mais linda. O dourado e o laranja. Vocês meio olhem esse laranja e esse dourado. Se não é a perfeição Gente, é muito perfeito essa cor aqui Precisa fazer uma pálpebra luz Sabe? E aí aplica ele Só no centro da pálpebra Quando tu faz o pálpebra luz, tu faz o olho mais escuro E aplica ele só no centro Perfeito E aí, gente Para finalizar a caixa imensa Que a maluca da Patricine mandou Ela mandou pra mim também Esse lápis aqui da Barbie Que eu achei lindo Porque ele é escrito assim Em rosa, né? Olha só, que coisa mais mega Aí tem aqui 1,5 gramas Fianza Makeup, né? Aqui atrás, ó, tem o lote A validade, tudo certinho E ele é preto Vamos testar ele aqui na mão Eu ainda não testei Super macio Gente, ele é muito macio Ele é um gelzinho Super macio Olha só E bem pretinho Tá? Lindo Dá até pena de eu usar Apontar e sair essa barba daqui Quem tem com ela? Lindo, tá? Amei Eu sei que eu estou falando muito, tá? Não precisa me xingar Não precisa Não precisa Vou parar com isso Mas enfim, gente Foi tudo isso que ela me mandou Eu fiquei muito feliz Muito, muito, muito feliz mesmo Em receber produtos diferentes Produtos que eu não tenho acesso Para poder testar E falar para vocês o que eu achei deles Vou fazer resenha, tá? Das minhas paletas maravilhosas Que eu amei Adorei Gente, eu vi Loja que vende criolã Vendendo essas paletas aqui Tá? De tanto que as pessoas gostaram Dessa mega nude aqui Que é toda mate Eu vi gente vendendo Loja no Instagram Que vende criolã Vendendo isso aqui também, tá? Porque realmente, assim Ela é uma ótima opção Baratinha Para tu fazer, assim Todas as makes que tu precisa Todas as makes que tu quer E essa aqui também foi amor A primeira vista, tá? Vou fazer resenha delas Vou fazer resenha da base Vou fazer resenha das paletinhas, tá? Das corzinhas e todas Para vocês verem como é que elas Ficam, assim, na pele Essas aqui eu já mostrei para vocês, né? Como é que fica a pigmentação Mas, gente Eu queria agradecer, tá? A todo mundo que comenta aqui embaixo Todo mundo que torce por mim Vocês sabem, né? Que o meu canal Ele não tem, assim Aquela finalidade de crescer E cada vez ficar Maior Eu não fico pensando muito nisso, sabe? Eu gravo Para, né? Desopilar minha cabeça, como eu digo Fazer vídeos E conversar com vocês Sobre maquiagem Para mim é uma terapia Porque daí eu esqueço dos problemas E foco naquilo que eu gosto, né? Que é a maquiagem Que são os produtos Que é a curiosidade de testar os produtos E saber como eles funcionam Saber se eles são bons ou não E trocar essas ideias com vocês É para isso que eu tenho o canal E quando aparece uma loja Que tem produtos bons E que vocês têm acesso Não tem como eu dizer não E não tem como eu dizer Que eu não vou querer Receber os produtos, né? Vocês sabem que Eu sempre compro os produtos Que eu testo Mas Eu não podia dizer não Para uma parceria tão boa, né? Para produtos tão bons Principalmente produtos que vocês sabem Que eu já uso E que eu já falei que eu gosto, né? Como os da Ricoche Os batons da Queen Enfim A minha credibilidade Vai continuar sendo a mesma Eu vou continuar sendo sincera Com vocês, tá bom? E vou mostrar E falar o que eu penso Sobre os produtos Como eu sempre fiz E eu espero que vocês Continuem por aqui Que vocês gostem Que vocês comentem aqui abaixo E que vocês visitem A lojinha da Patrícia, tá? Porque os batons da Ricoche, gente Nos outros vídeos Quando eu mostrei Muita gente Mas muita gente Falou que não tem acesso Que não tem na sua cidade Que como assim, né? Tem farmácia E se aqui não tem Tem, gente, tá? É só procurar A lojinha da Patrícia Que vocês conseguem comprar online Aqui na minha cidade Tem nas farmácias Tem nas lojas Que vendem maquiagem Mas eles são mais caros, tá? Eu vou deixar o link Da lojinha dela aqui Ela entrega pra qualquer Parte do Brasil Ela é de Aparecida, São Paulo Tá? E ela manda direitinho Bem embaladinho Tudo certinho E aí vocês podem comprar Os produtos que vocês quiserem Da Ricoche Os produtos da Barbie Ela tem assim Todos esses produtos Mais baratinhos Mais estilo 25 de Março Que a gente vê nos vídeos As gurias e fica babando Querendo comprar Ela tem tudinho Na loja dela Tá? Então era isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado Felizes junto comigo Pelas coisas que eu ganhei E até o próximo vídeo Tchau, tchau